Aí depois de tanta pressão que os youtubers fizeram, que nós falamos, que nós postamos e dissermos que seria melhor confessar que Deus perdoaria e nós também a Bias Paísa Reis confessou tudo o que aconteceu para aqueles que ficavam comentando e falando sobre não ter provas Ah, não tem provas e não sei o que, agora escuta da própria boca dela E outra coisa, vou deixar o vídeo aí dela confessando, mas não esqueça de antes você deixar o seu gostei, tá bom? E comentar no vídeo a sua opinião Eu tinha prometido para ela que se ela confessasse eu postaria aqui o pedido de perdão Então, promessa é dívida e eu vou postar agora e você fica com o vídeo Eu trilhei o caminho do arrependimento e da verdade Eu quero dizer para vocês que nada justifica a minha ação apesar de todos os motivos existentes para o que aconteceu por detrás dos bastidores da minha vida Eu quero dizer a você que eu não fiquei no lugar da queda Eu me levantei de lá Eu me levantei de lá e eu não estou mais lá Hoje, eu estou usando esse momento aqui para dizer que não há mais peso de condenação sobre mim Porque eu coloquei no evangelho da cruz a base da minha fé e da minha caminhada Eu me vi exatamente como aquela mulher que foi jogada aos pés de Jesus Ela foi lançada ali E quem estava armado com pedras nas mãos dizia que ela tinha que morrer Mas a fala de Jesus a defendeu do juízo e da morte Porque ele é o justo juiz Ele é advogado Sim, eu me senti como aquela mulher ali jogada E uma turma armada que ainda está preparada para me sepultar Mas a palavra de Jesus, qual foi? Aquele que não tem pecado Atire a primeira pedra Quem dentre vocês estiverem com mãos limpas, sem pecados Joga A fala de Jesus foi na consciência deles Que tinham ali as suas demandas armazenadas Porque não foram expostas Não quer dizer que não eram reais Eles reconhecem Não estou tendo a minha vida exposta como a dela Mas eu tenho minhas demandas A começar por uma escala dos mais velhos até os mais jovens Foram jogando as pedras e se retirando E ela ficou aos pés daquele que levanta e que restaura É onde eu estou agora Eu estou aos pés do Cristo que eu creio Que perdoa, levanta, regenera e dá nova chance Eu quero dizer para vocês que eu Apesar de todas as perseguições Porque já qualifica um crime O que está acontecendo nas mídias Dentro da nossa legislação Crime de perseguição Quero dizer a vocês que independente de tudo isso que está acontecendo Eu desfruto Da paz de Deus e do amor de Deus Sendo derramado na minha vida Através da vida dos meus filhos Eles que receberam todas as informações E detalhes sobre tudo que envolve a nossa vida Eles que ouviram da minha boca o que precisavam ouvir E que acima de tudo Convivem comigo E sabe o que foi que eu ouvi do meu filho mais velho Na presença de testemunhas Mãe O seu momento ruim não define quem a senhora é para a gente Sabe o que eu ouvi do meu filho do meio? Essa semana quando eu me sentei com eles e disse que viria a público Mãe, eu não tenho vergonha da senhora Eu vou dizer a vocês O amor dos meus filhos é como esse sol Que me aquece nesses dias de inverno Que parece que não vai passar nunca Eles sabem que não tem uma mãe perfeita Mas que eles tem uma mãe de verdade E o que eu estou vivendo dentro da minha casa É impagável Eu vejo a graça de Jesus sendo revelada a mim Através da igreja que eu faço parte A denominação que eu faço parte Através da vida dos meus apóstolos César e bispa Tati Belut E o ministério local que me amam Me discipula Cuida de mim e dos meus filhos Me confrontou todas as vezes que foi necessário E que me deram todo o apoio para me vir aqui e falar com vocês Eu quero dizer que eu vejo a graça e o amor de Jesus sendo derramado na minha vida Através dos meus amigos Que tem sido leais a mim E que de forma corajosa tem estado ao meu lado E tem sofrido ataques por estarem comigo Por conhecerem as minhas fragilidades E me amarem assim mesmo Eu não tenho palavras Eu amo vocês Bom Eu quero dizer para vocês Que daqui para frente Eu retomo minha vida e deixo tudo isso para trás Eu conheço um Deus lindo Que me levantou do pó Lá No dia da minha queda Ele me colocou de pé Aqui novamente Eu quero dizer para vocês Que Tem levantado as matérias E a todos vocês que Estão munindo essas pessoas de matérias Com verdades e inverdades Eu quero dizer a todos vocês Que expuseram os meus filhos Porque tudo que eu tenho feito é protegê-los De todos esses fatores Eu quero dizer que diante de toda essa exposição Mesmo porque foram ações intimidatórias Usaram as fotos e fizeram comparações Eu quero dizer a vocês que eu Junto com os meus advogados Temos tomado todas as medidas cabíveis Para que isso seja resolvido Da forma e na altura Que deve ser resolvido Juridicamente Os advogados estão tomando todas as devidas Os meios legais De inquérito policial E ações indenizatórias Que são as medidas que devem ser tomadas Bom, obrigado a todos vocês que intercedem por mim Que não abrem mão da minha alma Que como samaritanos tem remédio para me curar E eu tenho desfrutado disso ao longo dos anos Eu quero dizer a todos vocês Que eu sigo a minha vida em Cristo No meu ministério Servindo aos meus filhos A igreja local E aonde me convidarem Com esse passado Resolvido Encerrado E perdoado E perdoado